Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. E na videoaula de hoje vamos resolver uma questão que fala sobre a localização de compostos, de funções orgânicas. Então, olha só o que está dizendo aqui nesse textinho. Muitos compostos orgânicos possuem atividade biológica e ou farmacológica, como por exemplo a tetraciclina, que é utilizada como um antibiótico. Na maioria das vezes, esses compostos apresentam várias funções orgânicas na sua estrutura. Com base na estrutura da tetraciclina, abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente funções presentes nessa molécula. Então, nós temos aqui a tetraciclina e temos aí algumas funções orgânicas. A gente quer saber, tem fenol, tem cetona, tem amina, éter ou não? Tem enol, amida, éster, amina? O que tem aí? Bom, vamos analisar função por função. Se você observar aqui no meio, pessoal, só aqui no meio, você só tem átomos de carbono e hidrogênio. Não é aí que você vai analisar suas funções. Você vai analisar as funções nessas partes diferentes, assim, ó. Quando você observa, ó, tem um átomo diferente do carbono e do hidrogênio. Que tipo de função são essas que estão aí? É isso que você tem que analisar, tá? Tem muita gente que não entende ainda muito sobre função orgânica e olha um pedaço desse e fica, hum, o que será que é isso aqui? Isso aqui é um anel aromático, isso aqui é um benzeno, né? Seria um benzeno, né? Ele separado. Mas é um anel aromático. Só que isso faria parte de uma função chamada hidrocarboneto. Se existissem apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro da molécula. No entanto, você observa que existem diversas funções orgânicas aqui. Existem diversos outros tipos de átomos aí. Logo, isso daqui não é um hidrocarboneto mais, pois faz parte de um todo. E nesse todo, você tem outros compostos, tá bom? Então, vamos ficar esperto. Aqui, eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um átomo de carbono. Esse carbono aqui, ele é um átomo de carbono que a gente chama de saturado. O senhor quer que é um átomo de carbono saturado mesmo? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Um carbono saturado é um carbono que só faz ligações do tipo simples. Como eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho aí um álcool, tá? A função álcool é a hidroxila ou oxidrila, você pode chamar como você quiser, ligada diretamente a um carbono saturado, que é um carbono que só faz ligações simples, né? Eu poderia também dizer que é um carbono que tem uma hibridização do tipo sp3. Então, isso daqui é um carbono que só faz ligações simples, tá bom? Voltando aqui pra cima. Então, álcool a gente já sabe que a gente tem aqui, tá? Vou até marcar isso aqui, ó. Álcool. Esse CH3 aqui não é nada, tá? Ele não representa função orgânica nenhuma aí, não. Aqui eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono, carbono e outro carbono aqui, né? Bom, nesse caso nós temos aqui uma amina, tá? Então, essa parte aqui, ela tá representando uma amina, que é outra função orgânica. Ela é bem parecida com essa função que tá aqui embaixo, ó. O NH2 ligado a um carbono aqui. A diferença é que aqui, esse carbono, ele tá ligado também a uma carbonila, né? Ele não tá ligado a carbonila, ele faz parte da carbonila. C dupla O, né? Esse grupo carbono fazendo uma dupla cooxigênio, a gente chama de carbonila. E quando eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono de carbonila diretamente, a função orgânica é chamada de amida e não amina. Então, aqui eu tenho uma amida também. E eu tenho uma hidroxila aqui que tá ligada a um carbono. Só que esse carbono aqui, ó, ele tá fazendo uma dupla ligação com esse outro carbono aqui. Então, essa hidroxila que eu tenho aqui, não é uma hidroxila de álcool. E sim uma hidroxila de um enol, tá bom? Então, aqui eu tenho um enol. Aqui embaixo eu tenho uma carbonila entre esse carbono aqui e o oxigênio. E esse carbono está entre dois outros átomos de carbonos. Então, esse grupo aqui, ó, ele tem um nome especial também. É uma função orgânica do tipo cetona. Aqui eu tenho um OH ligado a um átomo de carbono. Isso aqui seria um outro álcool, tá? Aqui seria um outro álcool. Mas a gente já contou um aqui, também nem precisaria ter representado o outro. Aqui eu tenho um outro enol, tá? Nesse caso aqui é mais um enol. Professor, por que esse enol e o outro é álcool? Porque aqui, ó, eu tô ligado, a hidroxila tá ligada a um carbono que é insaturado. Ele faz uma dupla ligação. No álcool não, ele não faz dupla ligação, tá? Observe, não tem tracinho duplo aqui, não tem tracinho duplo aqui pra esse carbono que tá fazendo uma dupla ligação, tá bom? Aqui você tem outra cetona, tá bom? A mesma coisa, é um carbono ligado a dois outros carbonos aqui. E o carbono do meio, ele faz parte de uma carbonila, né? Então, isso aí é uma cetona. Então, a gente tem aí, ó, vamos analisar. Álcool tem, cetona, temos enol, nós temos aqui amida e nós temos amina. O resto é repetido, né? Então, a gente tem fenol? Não. O que seria um fenol? É uma hidroxila ligada a um carbono de um anel aromático, tá? Então, seria aqui, ó. Se eu tivesse uma hidroxila aqui, por exemplo, ó, seria um fenol, tá? Mas eu não tenho. Então, não tem fenol, não. Nem vou olhar as outras. Tem enol? Tem. Tem enol, sim. Tem amida? Tem. Tem amida, sim. Tem éster? Não. Não tem. Éster seria se eu tivesse um carbono fazendo uma dupla com oxigênio, ligado a um oxigênio, ligado a um carbono, tá? Isso daqui é um éster, beleza? Só estou representando um pedaço da estrutura do éster, tá, pessoal? Esse pedaço aqui. Se você visse isso, você diria, ah, eu tenho um éster ali, mas não tem. Tá? Então, está errada. Vamos para a próxima. Tem álcool? Tem. Cetona, sim. Enol, sim. Amina, sim. Então, letra C é a alternativa correta para essa questão. Vamos achar as erradas aí nas outras alternativas? A gente tem fenol? Não. Álcool, sim. Amina, sim. Éster, de novo, não tem, tá? Então, beleza. Pode ser que tenha alguma outra alternativa aqui que está errada. Aqui fala éter. Éter não tem também. Um éter seria um oxigênio entre átomos de carbonos, tá? E a gente não tem isso aqui, beleza? Então, também estaria errado. E pode ser que tenha aí alguma outra função que eu acabei ignorando porque está dentro de uma alternativa que eu já achei alguma errada. Então, basicamente a letra C de casa é a alternativa correta para essa questão. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube caso você queira receber mais videoaulas assim como essa e aprender um pouquinho mais sobre química orgânica. Forte abraço e a gente se encontra numa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau.